Bacana, obrigada Arles. E olha só, os agricultores do Estado podem ter juros abatidos na utilização do Plano Safra. O Jovan Petri chegando ao vivo para contar os detalhes para a gente, principalmente para o pessoal da área da agricultura, né Jovan? Exatamente, principalmente aqui a gente trata os pequenos, médios e também os grandes agricultores. Nesse sentido, são 400 bilhões de reais em recursos para políticas agrícolas, então para médios e grandes produtores e 85 bilhões de reais em créditos para agricultura familiar, isso até junho do ano que vem. Aqui em Santa Catarina, os agricultores então poderão abater parte destes juros dos projetos contratados do Plano Safra nas linhas Pronamp e também Pronaf e isso acontece por meio do Pronamp Agro SC. Programa do governo então, aqui do Estado de Santa Catarina. Os agricultores familiares poderão acessar o crédito rural por meio de escritórios municipais da EPAGRE. Os profissionais estão capacitados para atender a demanda e também orientar o produtor neste sentido, oferecendo então através da elaboração de planos de crédito e custeio para investimentos, trazendo não só o acesso ao crédito, mas também o desenvolvimento rural. Importante então, essa informação é divulgada aqui pelo governo do Estado de Santa Catarina. Volto com vocês no estúdio.